Oi gente, salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui então, mais uma live. Olha, quero você aí com a gente. Sei que estava curioso para saber, né, o que que... Sobre os exercícios espirituais de Santo Inácio. Até coloquei um filtro aqui para ficar melhorzinho para vocês. Eu não sei usar esses negócios, mas hoje a gente vai conseguir. Bom, hoje a nossa live especialíssima com a participação da nossa querida Maria de Santo Inácio. Ela está chegando para falar tudo para a gente a respeito do... Do, 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 da cédula. Estou com a cédula aqui na mão e estou com a cédula na cabeça, né? Cédula de Santo Inácio. Mas não é sobre a cédula que ela vai falar hoje, né? Ela que faz aí um trabalho maravilhoso de divulgação de Santo Inácio de Loyola. Então, hoje ela vai trazer para a gente informações a respeito dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Eu não sei se você conhece. Se você conhece, você aproveita para aprofundar um pouquinho em seus conhecimentos. Se você, como eu, não conhece, aproveita para conhecer. Então, hoje vamos... Já já ela está aí para falar com a gente. Antes disso, eu quero convidar você a entrar no nosso canal Saúde em Flow. Saúde em Flow é o seguinte. É um canal especialíssimo que a gente faz. Até tem postado lá no Escola de Maria também. Falamos sobre saúde, né? Sabe as pessoas que não gostam de ficar doente? Porque tem gente que gosta de ficar doente, né, gente? Vamos combinar aqui que tem gente que vocês conhecem que gosta de ficar... Ai, está doendo. Ai, estou sofrendo. Ai, estou com isso ou com aquilo. Então, olha, não é para essas pessoas. Porque pessoas que gostam de ficar doentes, né? Não dá. Tem que ficar lá. Agora, quem quer tratar para ficar com saúde? Quem quer ter saúde, manter a saúde, estabelecer saúde para a sua família, para a sua vida? Viver assim, se libertar de medicamentos, de coisas assim que vão nos aprisionando no dia a dia, nos sufocando? Então, vai lá para o nosso canal, conhece lá. Estamos no Instagram, no YouTube, acho que só. E estamos aí, né, tentando levar para vocês saúde em Flow. E a nossa padroeira, Santa Ildegarda, né? Também pedimos a intenção de Nossa Senhora de Lourdes, está ela ali, olha. E vamos em frente, né, nesse trabalho, nesse apostolado aí, conscientizando muitas pessoas a respeito da cura pela natureza. A cura pelas mãos de Deus, nosso Senhor. E estamos com muitos lançamentos lá, dos olhos essenciais, que olha, está todo mundo querendo saber. Em breve a gente vai ter aí mais informações a respeito. Eu não sei se vocês estão conseguindo receber aí o sinal, como é que está o áudio. Queria que vocês me dessem um oizinho, já clicar aí no coraçãozinho, no aviãozinho, né? Para a gente interagir dessa forma. Eu não costumo ficar lendo muito aqui durante as lives. Então, se vocês puderem, né, dar um coraçãozinho, faz alguma coisinha aí, gente, para a gente movimentar um pouquinho aqui. Enquanto isso, eu vou chamar, convidar então a nossa menina especial, que já está aqui. A Maria de Santo Inácio, para a nossa live de hoje. Cadê a Maria? Deixa eu ver, vamos lá. Como que eu adiciono aqui? Meu telefone está muito travado, gente, muito travado. A gente conta mesmo com a graça de Deus, porque, para fazer esse trabalho. Vou falar para vocês, em tudo acontece. Maria, você que está aí me ouvindo, faz o seguinte. Entra aqui, né? Entra, porque aí é só eu aceitar, porque aqui eu estou acionando, mas não estou conseguindo te adicionar. Vê se tu entra aí para mim, tá? Ai, não sei nem o que eu estou mexendo aqui. Não está indo, gente. Vamos rezar. É aquela hora que a gente reforça as orações, né? Eu quero aproveitar e mandar um beijo aí para a Cecília. Cecília é minha filhinha. Está fazendo dois anos hoje. Minha filhinha querida, né? Minha neta. Deixa eu ver aqui o número que é de neta. Número? Cecília, qual o número? O Rogério me deu uma olhada aqui agora, se vocês pudessem ver. Ele me deu uma olhada, tipo, como assim? Isso aqui é o número, porque filha a gente numera, né? Número um, número dois. Agora, a neta já perdeu a conta. Maravilhoso isso. Ai, gente, deixa eu ver aqui. A Maria está me mandando. Está travada aqui. Ai, vamos lá, gente. Reforçando as orações. Cadê os coraçõezinhos? Ó, no coraçãozinho. Não curti. Cadê essa moça, gente? Que eu não consigo adicionar. Vamos lá. Acho que agora foi. Dividiu a tela. Agora foi, gente. Só que não quer sair o negócio aqui para mim da tela. Hoje está desafio, hein? Olha que beleza. Vai ser uma maravilha essa live. Só pelo desafio, a gente já sabe que vai ser boa. Boa noite, Maria. Eu não estou vendo. Ó, eu não estou vendo. Meu celular, minha tela é toda fechada aqui. Mas eu sei que eu estou ouvindo. Estou em pedacinho só da tarde aqui em cima, assim, ó. Vocês estão me vendo? Dá, dá para ver você, sim. Está dando para ver. Dá para ouvir também? Está certinho? Está tudo certinho. Boa noite. Boa noite para vocês, amigos que já estão aqui na live. Salve Maria. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ai, consegui. Tirei aqui. Oi, agora estou te vendo. Obrigada, viu? Por aceitar o convite de estar aqui para a gente mais uma vez. Para a gente é uma alegria imensa, né? Ter uma pessoa, assim, ensolarada com você aqui no nosso canal, né? No nosso perfil aqui. E que você possa voltar muitas vezes. Já estou falando para voltar antes de começar, pessoal. Tudo bem. Vamos lá, que hoje a live é sua. Eu quero saber tudo o que você tem que falar para a gente a respeito dos exercícios espirituais de São Pinássio de Loyola. Não tenho nada aqui em mãos, porque o meu telefone está aqui na tela. Mas você fique à vontade. A live é toda sua. Hoje vamos falar sobre os exercícios de São Pinássio. Esse exercício que foi feito lá no início da vida dele, durante a sua conversão. Quem já viu a nossa primeira live, né? Viu sobre esse iniciozinho dos exercícios que foram feitos lá por São Pinássio. E esses exercícios, eles têm fruto, né? São frutos de uma vida de fé, né? Pelo Santo Inácio. Onde Deus se revela para ele, né? E ele, apoiando a palavra de Deus, tem uma transformação visceralmente em sua vida. Ele transforma o seu horizonte de projetos, o seu resumo de desejos e a meta da sua vida. E quem vive esses exercícios de forma autêntica, também tem sua vida transformada, renovada, né? No seu cotidiano, no seu mistério e nas suas relações diárias. E por São Pinássio, né? Ele ser o primeiro papa jesuíta da igreja, isso atraiu muitas pessoas para essa espiritualidade inaciana, né? É um nome meio estranho, porque a gente nunca ouviu, mas se dá o nome assim da espiritualidade dos exercícios de São Pinássio. Então, espiritualidade inaciana. Ela está falando assim, porque ela falou para mim, né? Porque uma pessoa que tem mais conhecimento do que eu na área. Então, a pessoa falou para mim e falou assim, não sei o que ela disse para uma vez, foi exercício... Não, foi espiritualidade inaciana. Aí eu falei, ah, esse negócio está meio marciano, um negócio assim, né? Ela ficou rindo de mim. Agora ela trouxe isso, ó. Só porque eu não sei. Mas tem muita gente que sabe, né? E hoje está aqui aprofundando aí os conhecimentos. Mas muito legal. Desculpa te interromper, mas é só para falar que a gente tem algumas... Assim, algumas... Como é que eu vou falar? Alguns pré-conceitos, entende? Algumas coisas que são... A gente acha, né? Danto, achômito. E tem que desconstruir para moldar segundo a santa igreja, né? Acho que o negócio está caindo e o meu esposo vai me ajudar. Mas pode ir lá, vai continuar. E o que há de diferente nessa espiritualidade? É que toda espiritualidade nos coloca em comunhão com Deus. Essa espiritualidade, ela... O piado de diferente são as regras de discernimento, né? Nós discernimos as consolações, as desolações, no intuito de quê? De conhecer, né? De conhecendo o que Deus quer na nossa vida. E muitas vezes a gente... Eu creio que você e quem está na live também, creio que muitas pessoas já fizeram essa pergunta, né? O que posso fazer... O que... O que posso fazer, né? A vontade de Deus. O que eu posso fazer? Como eu posso fazer a vontade de Deus, aliás, né? Como eu posso fazer? Como eu posso fazer? Eu creio que todo mundo já fez essa pergunta. Você também deve ter feito já, né, Maria Sandra? Ah, olha, antes de vir para a live, eu fiz várias vezes. E Santo Inácio também não foi diferente. Ele também fez essa mesma pergunta, né? Qual a melhor maneira de servir ao Senhor? E isso, essa pergunta, assim, se deu devido ao contato, né? De livros que ele teve. Na nossa primeira live, você deve lembrar também os livros que ele teve em contato lá na sua convalescência, né? Onde ele estava se recuperando lá do acidente. Como não tinha os livros de sua preferência, ele ficou em contato com esses novos livros, né? Que eu acho que você deve lembrar muito bem, né? Quais são esses livros, Maria Sandra? Você lembra? Não, a live hoje não está resumida, então eu não vou estar destrinchando por muitas coisas. Mas o que precisa saber é só ir lá no YouTube, né? Não está disponível nossa live lá, não está? Tá. Mas esses livros eram os livros, né, de... Sobre a vida de Jesus e os santos. Então, mexeu tanto com ele, que ele começou a imaginar se São Bernardo conseguiu fazer isso, então eu posso fazer. Se São Francisco conseguiu fazer, eu também posso. Só que ele não quis fazer igual os santos fizeram. Ele quis, né, e... Descobrindo o que Deus queria na vida dele, né? O que Deus queria nele. Então, é algo assim bem interessante, né? Porque muitas vezes até eu mesmo, né? Às vezes eu pergunto assim, igual o Santo Inácio também, o que Deus quer na minha vida? O que ele quer? Então, nós podemos dizer que essa espiritualidade, ela trabalha com o autoconhecimento. Pra gente nos conhecer. E Santo Inácio, ele vai falar das afeições desordenadas. O que seriam essas afeições desordenadas? Vou dar um exemplo. Você vai pra rua passear, coloca o óculos verde, com lente verde. Aí me encontra na rua. Aí vai falar assim, Nossa Maria, essa sua blusa verde tá muito bonita. Eu vou falar pra você, mas a minha blusa não é verde, ela é azul. Então, isso é afeição desordenada. Nós vemos as situações, os acontecimentos, as pessoas, da forma, né? Que... Da desordem que existe em mim. Então, é assim que nós vemos. Essa é afeição desordenada. Nós vemos tudo conforme a desordem que há na nossa vida. Então, os nossos defeitos, então, né? Só pra esclarecer, assim. São os nossos defeitos que fazem que nós tenhamos um olhar deturpado, muitas vezes. Tanto com relação ao outro, quanto com relação às circunstâncias, né? A cenários mesmo que se apresentam. Seria isso? É, seria isso. A gente enxerga tudo da forma que a gente quer, né? Do nosso jeito. Eu acho que, creio que seria isso. Então, esses exercícios, eles são pra colocar a ordem, né? Essa ordem que falta no nosso... Na nossa vida. Então, quando a gente coloca a ordem, a gente consegue compreender o que Deus quer na nossa vida. Porque, às vezes, ele nos mostra, né? Nos mostra algumas situações através de filmes, através de livros, através de pessoas. Mas, na nossa ótica, nós vemos tudo distorcido. Não da forma que a gente teria que ver. A gente vai distorcido do nosso jeito. Então, esses exercícios são pra gente, né? Colocar a ordem. E, quando a gente coloca a ordem, né? No nosso interior, a gente começa a ver as coisas da forma correta que tem que ser. Então, esse, né? Então, a proposta dos exercícios espirituais de Santo Inácio... Gente, estou com problema aqui na luz, mas é afetar o nosso exercício total. Então, a proposta dos exercícios é fazer com que a nossa alma volte, então, a ser ordenada. Volte não, né? Comece a ser ordenada. Porque eu acho que o pecado, ele corrompe a nossa vida desde o início, né? E mesmo com o batismo, o sacramento e tudo mais, mas há que se perceber que precisamos fazer de nossa parte um esforço para alcançar esse caminho direito, né? Caminho reto, ali que ela via, e tanto ilustrava a Santa Tereza, os seus escritos também, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Isso. Os sacramentos vão ajudando, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Acho que é isso que Santo Inácio quis, mais ou menos, passar para a gente, não é isso? Deixa eu ajeitar aqui, ver se eu consigo ajeitar essa lombra, tá difícil. Não, isso mesmo. É nesse pensamento, realmente. Ele quer colocar os exercícios para colocar a ordem, né? Naquilo que a gente, na nossa vida que está, no nosso interior, que está completamente em desordem, que a gente vê da forma que a gente quer, da maneira que a gente quer, tudo distorcido. Então, através desses exercícios, nós colocamos ordem. E começamos a enxergar as coisas de forma correta. Então, é para isso que ele fez esses exercícios. E, apesar desse exercício ser bastante, digamos, rigoroso, ele deixou uma liberdade. Ele não obrigou a pessoa a fazer os exercícios. Mas, vamos de exemplo de novo aqui. Um atleta, por exemplo, que quer disputar uma olimpíada. Cada atleta tem sua modalidade. Cada modalidade tem um exercício. Então, se ele quer ganhar uma competição, ele vai ter que fazer aqueles exercícios. Para poder ganhar. Então, se a gente quer conhecer, nos conhecer espiritualmente, a gente tem que aprimorar, né? Se preparar para fazer um exercício. E a partir daí... A partir daí de sua vida, da situação diante da palavra de Deus. Então, vem a resposta, né? A resposta para a nossa vida. A partir desses exercícios. Então, se a gente quer se conhecer espiritualmente, mesmo o São Vinácio deixando em liberdade, né? Não obrigando a fazer. A gente precisa, assim como um atleta faz exercício, nós também precisamos fazer para a nossa alma. Certo. Não é uma obrigação, mas é algo que vem para nos ajudar, né? A Fábio está perguntando se vai ficar... A live está salva. Vai sim. A gente sempre tenta salvar, salvo, alguns imprevistos. Mas, geralmente, a gente deixa salvo. Posta no YouTube, lá no perfil, no nosso canal, Escola de Maria, né? Lá onde a gente tem o canal, a gente divulga várias lives, né? As que a gente faz aqui, as que a gente faz na Estão Rosa, as que a gente faz no Saúde em Flor, né? A gente está postando lá também. Então, a gente vai salvar, sim, para quem possa, quem desejar, possa rever e tirar dúvidas, enfim. Está entrando lá para a gente também. Aproveito para pedir para você se inscrever lá no nosso canal no YouTube, né? A gente está precisando aí de mais inscritos, porque os conteúdos são muito bons, né? A gente tem trazido muitas informações. E, às vezes, a gente fica assim, ah, podia eu pensar tal e tal pessoa? E, muitas vezes, eu mando os links e as pessoas falam, ah, mas eu não sei sobre o Véu. Aí, eu pego o link falando do Véu, mando para a pessoa, e a pessoa fala, meu Deus, eu não sabia disso. Então, eu não sabia por quê? Porque, às vezes, você não mandou aquele link para a pessoa, né? Então, cabe a gente, cada um também, ajudar sim, né? Fazer a sua parte e ajudar a divulgar no nosso canal. Está bem devagarinho, mas a gente vai lá. Então, sabe o que eu queria saber? Não sei se você vai falar aí na live, né? Porque, não sei mesmo, tá? Mas, você vai trazer para a gente hoje como fazer os exercícios espirituais? Olha, hoje, acho que não sei se eu consigo. É porque, gente, eu vou falar. Eu botei ela na... Deixa eu de novo. Eu não posso me mexer aqui. O que acontece? Ah, está difícil aqui hoje, hein? Vamos lá. É porque hoje a nossa live está um pouco corridinha, né? A gente está compactando tudo. E, então, já fica o convite para a Maria do Santo Inácio trazer para a gente como fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio na próxima live. E a gente pode marcar para quando? Semana que vem? Olha, eu já botei o pote, estou me convidada lá na parede. Estou colocando na parede mesmo. Não, mas pode ser na semana que vem. Os exercícios dele, só assim falando, os exercícios dele, ele criou uma... O método, né? É dividido em etapas com o nome de semana. Essas etapas são diretas de orações. Tem orações de consideração, orações de reflexão, orações de contemplação. Já vai falar como fazer agora na live? Eu só estou dando uma dica, mas depois... Está dando esporte. Mais informações depois. Viu como ela é mais vindo, gente? Eu já falei que ia ser semana que vem. Ela já quer, já estou acelerada aí. Nada, deixa para semana que vem. Só tem uma dicasinha mais ou menos como é os exercícios. Mas semana que vem a gente traz como que faz realmente, faz uma outra live aí para falar. Então, sobre os exercícios, é isso, né? Santo Inácio fez esse intuito, né? De a gente ir discernindo as nossas isolações e colocar a ordem na nossa vida. Então, sobre os exercícios, é apenas essa parte mesmo que nós já falamos. E se você me permite, né? Assim, quando for terminar a live, se você quiser mais falar alguma coisa, mas terminar a live, se você me permitir, eu queria terminar com uma oração belíssima que foi feita por Santo Inácio, que é a alma de Cristo. Ah, vamos juntos, né? Com certeza. Nada como finalizar, sim. E também falar para vocês sobre a nossa cédula. Tem a live... É live, não? Um vídeo, né? Tem um vídeo lá. Cédula de Santo Inácio, né? Você coloca lá e já aparece para vocês. Explicando sobre a cédula, que é esse sacramental que eu tenho aqui em mãos, que você deve com você na sua casa, né, Maria? E se você quiser adquirir, é só entrar aí em contato com a gente que temos disponível, tá? Muito importante, né? Às vezes a pessoa fala, ah, as coisas estão difíceis. Os tempos estão muito desafiadores. Oh, meu Deus! Oh, dor! Oh, vida! Oh, azar! Não entrou aquele que eu queria, aquele que foi, tá aí, e comunismo, e não sei o quê. Então, assim, gente, para! Não para! Vamos nos situar, vamos entender. Antes de tudo isso acontecer, nosso senhor, ele é muito bom, muito generoso, sabe? Faz com que nós tenhamos acesso a coisas maravilhosas que podem nos proteger, que podem proteger a nossa família. assim, por que a gente não usa, né? As nossas imagens sacras, os nossos santos, que deixaram tantas coisas para nós. E, olha, a Cédula do Santo Inácio é mais um de tantos, de tantos, sabe, tantas coisas que a gente tem. Só que a proposta da Cédula, a finalidade, é defender a nossa casa, nosso local de trabalho, né, nossa família, nosso negócio. Então, é para você ter na sua porta. Aí, você fala, ah, gente, não precisa bater desespero, né? Primeiro que, nossa, hoje está no controle de todas as coisas. Outra coisa, olha aí, eu vou fazer uma live dentro da live. O senhor fala muito. Mas vamos lá, é rapidamente, tá? Outra coisa, Nossa Senhora fala, né? Calma, olha, por fim, meu Imaculado Coração triunfará. Então, vai ficar, olha, agora vai ficar feio mesmo. Mas o Coração de Maria Santíssima vai triunfar. Nossa Senhora, né? A Melânia fala também, se nós, vai acontecer isso, 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 e o anticristo vai sentar lá no trono de São Pedro, lá em Roma, vai acontecer tanta coisa, tanta coisa. Mas, se vocês soubessem o que vem depois disso, vocês quereriam, desejariam esses tempos. Ou seja, é algo maravilhoso que nos espera, né? Maravilhoso. E é claro, que os tempos são difíceis. É óbvio que tem muita coisa ruim acontecendo o tempo todo, o tempo todo. Quando a gente pensa que não pode piorar, o negócio vai e piora. Isso mesmo. Quando nós temos as consolações, quando nós temos essa graça de termos, as cédulas, os escapulares de Nossa Senhora, né? As medalhinhas, a vela benta, a água benta, ah, mas o escapulário está aqui, viu? Enfim, quando nós temos essa graça, a gente vai passar por isso como todo mundo está passando, só que de uma forma muito mais suave, né? Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. E aí, a gente fica assim, ah, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança, né? Então, é uma forma de honrar nosso Senhor, né? Quando a gente tem, faz uso aí dos sacramentais que ele deixou para nós, para a sua igreja, para os tempos bons, para os tempos maus. Então, vamos, né? Usando, eu aproveitei para divulgar também um pouquinho da cédula para vocês. E vocês estão aí na live, tem desconto especial, só que tem que entrar em contato comigo no WhatsApp, porque eu não consegui lançar lá no nosso site o desconto, fazer o cuponzinho que eu queria trazer para vocês. Mas entre em contato que a gente vai fazer o desconto para vocês, tá bom? 10 cédulas, 50 reais, e você vai levar frete grátis, até para levar mais produtos que o frete vai ser grátis para você. Tudo bem? Então, Dona Maria de Santo Inácio, depois de eu fazer uma live dentro da live, me conta então a proposta desse exercício espiritual de Santo Inácio. É fazer com que nós tenhamos consciência de necessidade de mudar de vida para alcançarmos a glória de Deus, né? Isso mesmo, é isso aí. é esse pensamento mesmo de Santo Inácio. e a gente, né, tem que... Temana que vem... Oi? Temana que vem, a Ana vai estar aqui falando tudo para a gente como fazer. Vamos fazer, pode deixar. cada live a gente fala um pouquinho sobre Santo Inácio. eu queria agradecer de novo, né, você pelo convite de estar aqui mais uma vez participando da live. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão aí assistindo, a gente. Como a Sandra falou, vai lá, vai ficar lá no YouTube, curte, compartilha, comenta lá para que o canal possa cada dia aumentar mais, né, ajudar lá a gente. E... Vou terminar agora, né, com essa oração belíssima de Santo Inácio. Vou colocar... Ai, gente... Cadê meu véu, gente? Deixa eu ver se meu... O véu caiu. Vou colocar aqui meu véu. Mas olha que interessante, né, a gente recebe a graça de ter convidados especiais aqui no nosso perfil, que é maravilhoso, né? A gente trabalha fazendo as coisas com tanto carinho para o nosso Senhor e recebe essas consolações, esses presentes. Porque a gente, além de conversar com pessoas incríveis, né, como as que a gente traz aqui, enfim, e até na Saúde em Flor também, essas pessoas ainda olham para a gente e falam muito obrigado por eu participar. Nossa, gente, que tem que agradecer, sabe? Muito, muito, muito. Muito obrigado nós, porque podemos ter, né, acesso e trazer vocês aqui para incrementar, né, o nosso trabalho, a nossa missão, que é levar o catolicismo para onde tiver que ir, né, para onde o nosso Senhor nos inspirar. Muito obrigada. E vamos, então, rezar, né? Mulheres, Mulheres cubram as cabeças em todos os momentos de oração. Isso aí. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó, Jesus, ouvir-me. O tempo de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do Espírito mais digno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me. E mandai-me para vós. Para que com vossos o Senhor vos louve por todos os séculos. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Inácio de Loyola. Pogai por nós. Pogai por nós. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe muitíssimo, né? Pelas mãos de Maria de Santíssima, nossa mãe ocidadora de Santo Inácio de Loyola. E que a gente possa ir semana que vem e então estar juntos. Aí eu aviso para vocês quando vai ser. A Jussara está aqui perguntando vocês usam véu sempre que rezam? Mesmo em casa? Sim! Aí eu convide você assistir o nosso vídeo que está lá no YouTube. Ó, Escola de Maria. Bota assim, Escola de Maria Véu. Aí você já vai achar no YouTube, porque senão vai aparecer um monte de coisa lá. Nosso canal é pequeno, né? E o YouTube não divulga nada. Então você coloca lá, Escola de Maria Véu, para você saber tudo sobre o Véu. Eu explico tudo direitinho lá. Mas em todos os momentos da oração. Por quê? Nós, diante de Deus, devemos os homens descolver a cabeça, ensinar o respeito, porque ele simboliza, né? O homem, a autoridade, né? E o Deus, sim, na terra. E nós, mulheres, devemos, então, cobrir a nossa cabeça, né? Nós devemos guardar a nossa glória, né? Guardar, como se fosse guardar a nossa glória. Então nós cobrimos a cabeça em todos os momentos de oração. Também em casa, por quê? Em casa nós estamos diante de Deus. Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então está em toda parte. Então não tem essa não. Na igreja, tudo bem, mas lá, não sei aonde, não precisa. Não, gente, precisa. Eu vou rezar? Cobrir a cabeça. Também tenho dúvidas quanto ao uso do véu. Olha, então esse vídeo vai ser pra vocês. Eu não vou fazer outro vídeo aqui sobre o véu, hein? Não, vou fazer sim, mas, né? Lá tem o vídeo e dá pra vocês assistirem lá. E mais uma vez, eu não quero segurar mais a Maria, porque ela está cheia de compromisso hoje. já tirei o tempinho dela pra ela estar aqui com a gente. Mas muito obrigada, Maria. Olha, Fábia, deixa eu ver quem mais. Eu não consigo rolar aqui o negocinho. Meu celular está muito travado. A Heloísa, Maria, Justara, William. Gente, que eu não falei porque ele está muito travado mesmo, tá? A Aniluz, deve ser Ana Luz, a Dora, deixa eu ver, Ana Lívia, Lorena, a Maria, Cristiano, José Antônio, Vitória, Jacinta, Mimos da Gi, não sei quem é, sei que é o Mimos da Gi, tá? Deve ser a Gi. Rosita, olha, vocês todos que estão aí, mesmo que a gente não falou, né? Quero agradecer de montão, né? Principalmente, pelas orações de vocês. Vocês veram o desafio, né? Nem a luz funciona, as coisas ficam meio que assim, mas a gente consegue dar o recado com a graça de Deus e a intercessão de Santo Inácio de Loyola. Então, olha, uma boa noite pra todos, né? Deus abençoe. Obrigada de novo, Maria de Santo Inácio. E em breve, nossa live, então, lá no nosso canal, no YouTube, Escola de Maria. Salve, Maria! Tchau, 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 tchau.